Como posso saber que um novo amanhã Realmente surgiu e o sol raiou Como posso dizer que o tempo apagou Tudo que eu senti e agora se encerrou Não dá mais pra voltar atrás Não dá pra apagar a tristeza E nada disso me impede de cantar Como posso entender quem é que eu sou Esse medo surge como encarar Pois a vida não espera quem se entregou Alcançar-se o desespero ou o que o atormenta Vai de passo em passo com a esperança no olhar Caminhando sempre em frente Sei que um dia encontrará O amanhã que tanto almeja vai estar A te esperar Vejo uma porta abrir Já consigo saber pra onde eu vou Se quiser me seguir Se quiser me seguir Vou te esperar Pois a vida não espera quem se entregou Alcançar-se o desespero ou o que o atormenta Mas com esperança juntos vamos alcançar Ah, caminhando sempre em frente O amanhã com sua luz Sempre estará A esperar O amanhã com sua luz